Olá pessoal, estou aqui para falar das ações ao combate do coronavírus, um vírus que tem assombrado o Brasil e o mundo e também Cândido Salles. Queremos manter esse vírus bem distante de Cândido Salles, mas para isso não basta só as nossas medidas, nós temos também que ter a consciência de cada um para fazer a sua parte. Por favor, não saiam de casa, pensem em vocês, pensem em quem vocês amam, vamos fazer a diferença, vamos combater esse vírus. No nosso decreto há a medida de fechar o comércio, com exceção do comércio de gêneros alimentícios, de farmácia e outros essenciais. Mas estes comércios, com exceção das farmácias, com horário de 7 às 20 horas. Nós estamos aí com a Polícia Militar e com a Vigilância Sanitária Municipal, para que possa estar indo de comércio em comércio em comércio, orientar cada um a necessidade de tomarmos essa ação, essa atitude, não só do governo, mas de você também comerciante, de você também população, de colaborar para que nosso plano, para que nossas medidas tenham sucesso. Decidimos também fechar as principais ruas da nossa cidade. A BR continuará o fluxo normal, mas nas entradas das ruas, das principais ruas da nossa cidade, teremos uma equipe para fazer a triagem, para aferir a temperatura de cada um que chega de outro município. Decidimos também cancelar o nosso São João. O dinheiro que seria gasto no São João, iremos investir na saúde, especialmente no combate ao coronavírus. Aliás, já estamos investindo. Nós já fizemos uma sala de isolamento no nosso hospital e estamos tornando um anexo do hospital à unidade de acolhimento. E para isso, nós estamos fazendo um acesso. Estamos também fazendo dispensa de licitações para que possamos comprar o que for necessário no combate ao coronavírus. Estamos também nos movimentando no sentido de identificar as famílias carentes, as famílias necessitadas nesse momento, para que possamos fazer entrega de cestas básicas. É através da Secretaria de Educação e através da Secretaria de Ação Social. Nós mesmos estaremos aí com estratégias para fazermos essa triagem sem que haja aglomeração, nem para o cadastramento e nem para a entrega. Faremos isso com a maior tranquilidade. Podem ficar despreocupados que faremos da melhor forma possível, atingindo o número máximo de pessoas que realmente precisam dessa ajuda neste momento. Quero pedir também aqui a todos que colaborem aí com o governo, que façam a sua parte de uma forma participativa. Quero agradecer imensamente a equipe de saúde, tanto a equipe de saúde de dentro da Secretaria, como a equipe de saúde do hospital, dos PSFs. São profissionais que colocam a própria vida em risco, em favor da nossa vida. Nós temos aqui uma equipe de publicidade, representada aí por Cleiton Moraes. Temos a rádio Nova Conquista FM, que é uma rádio comunitária, que também está passando as informações oficiais. O Wilson Matos tem passado as informações oficiais na página da Prefeitura, as informações oficiais também. Então não fiquem dando ouvidos a fake news, porque acaba assombrando a população sem a menor necessidade. Então é importante que você faça a sua parte, para que amenize esse risco que eles correm no dia a dia, na profissão que exercem, especialmente nesse momento. Tenho todo o meu respeito, peço a proteção divina sobre essas pessoas. E quero também agradecer a Secretária Célia, ao Diretor Clínico Luciano, ao Diretor Administrativo Hudson. Agradecer também todos os nossos secretários que estão envolvidos, que estão empenhados nessa batalha. Pedir a vocês funcionários de outras secretarias que estejam em casa e na quarentena, mas que ajudem também a Secretaria de Saúde nesse momento, que se coloquem à disposição, porque todo apoio nesse momento é importante. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, nos proteja. Um forte abraço e que fiquem todos com Deus.